Alô São Paulo, União do Reggae apresenta Nova Império Musical, dia 21 de maio, sábado, na União do Reggae, Avenida Duque de Caxias, número 89, centro de São Paulo. Você é o nosso convidado especial pra curtir o verdadeiro show de pedra do Brasil, Império Musical, comigo Mr. Brown, DJ Márcio Júnior, e você, fazendo o clima, dia 21, na União do Reggae. E aí